Eu fui uma vez na Bahia, ver nosso senhor do Convim, pra ver se ele dava um jeitinho, fazia um milagre pra mim. Mas uma iaia me levou, nos pés do senhor do Convim, e nosso senhor quando oiou, ficou com ciúme de mim. Rezei toda noite, rezei todo dia, pra nosso senhor me orar, e a iaia também, rezou pra seu bem, mas nosso senhor me orou. Rezei toda noite, rezei todo dia, pra nosso senhor me orar, e a iaia também, rezou pra seu bem, mas nosso senhor me orou. Tornei a volta na Bahia, de Cucunhaya outra vez, dizer ao senhor do Convim, E nós se casávamos a promessa O nosso senhor me oiou O nosso senhor do bom fim Se riu, se contente e pegou E deu a baiana pra mim Rezei toda noite, rezei todo dia Pra nosso senhor me orar Iaia também, rezo pra seu bem E nosso senhor me orou Rezei toda noite, rezei todo dia Pra nosso senhor me orar Iaia também, rezo pra seu bem E nosso senhor me orou E nosso senhor me orou Legenda por Sônia Ruberti